Abel Pitão Abel Pitão Abel Pitão Abel Pitão Traz uma barrigudinha gelada aí pra mim Uma porção no jeito como aquele limãozinho Não importa o preço, eu só sei que eu mereço Sou feliz assim Primeiro eu, depois da vida No fim do mês a gente se vira Não é luxo, é qualidade divina Se liso nós bebe, já faz um estrago Imagina a gente milionário Se duro nós perde, dá muito trabalho Imagina a gente milionário Se liso nós perde, já faz um estrago Se liso nós perde, já faz um estrago Se duro nós perde, dá muito trabalho Imagina a gente milionário Se nós já fica louco Com cinquenta no bolso Com cinquenta eu não vou vir Imagina a gente milionário Se nós já fica louco Com cinquenta no bolso Imagina a gente milionário 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 Safadão É safado e Milionário Aquele jeito Imagina milionário Engostou pra barulho Uh! 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 Transa até na alma, hein? Transa de alma Se é o tipo de lixo que eu reciclo O tipo vira-lata que eu adoto e cuido É o tipo de atraso de vida Que eu vou empurrando pro meu futuro É vício de cama e transa de alma De perto faz raiva e de longe faz falta A gente pega a gente por aí Compara, vê que é paia e volta aqui Cê não presta, mas eu pego Vale nada, mas eu levo Eu vou chorar, eu vou sofrer Mas meia horinha com você Já vai valer os tombo que eu levo Eu não presto, mas cê pega Vale o nada, mas cê leva Cê vai chorar, cê vai sofrer Mas não acho e vai se esquecer Dos tombo que cê leva Enquanto eu te ver gostoso A gente vai amando gostoso A gente vai amando gostoso, né? Vai ali, vai ali, vai ali Cê é o tipo de lixo que eu reciclo O tipo vira-lata que eu adoto e cuido É o tipo de atraso de vida É o tipo de atraso de vida Que eu vou encorrando pro meu futuro É vício de cama e transa de alma De perto faz raiva e de longe faz falta A gente pega a gente por aí Compara, vê que é paia e volta aqui Cê não presta, mas eu pego Vale nada, mas eu levo Eu vou chorar, eu vou sofrer Mas melhoria com você Já vai valer os tombo que eu levo Eu não presto, mas cê pega Vale o nada, mas cê leva Cê vai chorar, cê vai sofrer Mas não vai te fazer esquecer Os tombo que cê leva Cê não presta, mas eu pego Vale nada, mas eu levo Eu vou chorar, eu vou sofrer Mas melhoria com você Já vai valer os tombo que eu levo Eu não presto, mas cê pega Vale o nada, mas cê leva Cê vai chorar, cê vai sofrer Mas não vai te fazer esquecer Do sombo que cê leva Enquanto eu não te ver gostoso A gente leva Edson Yudson! Regaçou! Olha, seu redor tem tanta gente precisando Da sobra que cê tem Para pra pensar que o que é nada pra você É tudo pra alguém Então coloque sua mão na consciência Que tá ocupada a conta do dinheiro Amanhã cê vai embora e não leva Um centavo dessa vida, meu parceiro Te colocam numa caixa de madeira Que não tem guarda-volo e nem gaveta O que você juntou ficou aí Juntando com ele Abel Bita Pra que viver Preso nesse egocentrismo Tira a venda do olho na boa Pensa que o legado que cê vai deixar Tem que ser nas pessoas E não pras pessoas Sai desse egocentrismo Tira a venda do olho na boa Pensa que o legado que cê vai deixar Tem que ser nas pessoas E não pras pessoas Sai dessa bolha Olha, seu redor tem tanta gente precisando Da sobra que cê tem Para pra pensar que o que é nada pra você É tudo pra alguém Então coloque sua mão na consciência Que tá ocupada a conta do dinheiro Amanhã cê vai embora e não leva Um centavo dessa vida, meu parceiro Te colocam numa caixa de madeira Que não tem guarda-volo e nem gaveta O que você juntou ficou aí Wesley Brain Brain Quem tem guarda-volo e nem gaveta Ai quem tem guarda-volo e nem gaveta O que você juntou O que você juntou Ele é tudo pra você E não tem guarda-volo e não gaveta O que você juntou Pra que viver Pensa que o legado que cê vai deixar vem de ser nas pessoas e não pras pessoas Sai dessa bolha Maturidade Essa é a hora de parar e cê não sabe Daqui a pouco vai virar a inimizade Há quanto tempo cê não sabe o que é saudar Nosso abraço virou um iceberg Nosso beijo tá cheio de sniz Na nossa cama nada acontece Você tá sozinha e eu também sozinho Só tá faltando oficializar que acabou amor Nessa casa não tem nenhum perigo de amor Só tá faltando oficializar Se ainda a gente Melhor ou parou por aqui do que tristes pra sempre O nosso abraço virou um iceberg O nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinho e eu também sozinha Só tá faltando oficializar que acabou Nessa casa não tem nenhum perigo de amor Nessa casa não tem nenhum perigo de amor Só tá faltando oficializar o fim da gente Melhor ou parou por aqui do que tristes pra sempre Só tá faltando ou parou por aqui do que tristes pra sempre Só tá faltando oficializar o fim da gente Melhor ou parou por aqui do que tristes pra sempre Maturidade 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 Dessa hora de parar Gustavo Lima Que honra, Gustavo Quem gostou faz barulho aí Gente, pra quem me conhece sabe que eu tô realizando um sonho Tô aqui ó, tremendo as bases Que honra A BELBITO A BELBITO Joga, joga a mão em cima, joga a mão em guitarra Ei! 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 Vamos lá, Ceará! Vem comigo e diz assim ó Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois não tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Que tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simone Bledis Obrigado, Manu! Zé, Manu! Corte! Tchau, gente! Obrigado! Pelo amor de Deus Ignora meus surtos não, gente Não ignora meus surtos Quem que você pensa que é Pra ir embora quando eu mandar sair Pra me obedecer quando eu mandar sumir Eu sei que na minha confusão eu te confundo E na pressão de não errar eu erro em tudo Sentimentalmente eu sou a pessoa mais bipolar Do mundo Cê tá autorizada a ignorar meus surtos Não, não me deixa mais Não me deixa em paz Quando eu der minhas loucuras Me joga na cama Me lembro tanto que eu sou sua Não, não me deixa mais Não, não me deixa em paz 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 Quando eu der minhas loucuras Me joga na cama Me lembro tanto que eu sou sua Não, não me deixa mais Não me deixa em paz Quando eu der minhas loucuras Me joga na cama Me lembro tanto que eu sou sua Não, não me deixa mais Não me deixa em paz Quando eu der minhas loucuras Me joga na cama Me lembro tanto que eu sou sua Não, não me deixa mais Não me deixa em paz Quando eu der minhas loucuras Me joga na cama Me lembro tanto que eu sou sua Não, não me deixa em paz Fiquei sabendo o que você fala da minha vida Que eu sofro de dia O que há cupo na cama E eu sofro de noite Minha boca Corpo na minha cama E nada de você na minha mente Zero saudade da gente Ai, beijada aí, safadeu Muito barulho pro safadão aí, galera Oi, vida Mulher que sensacional Quem gostou faz barulho aí, bebezada Muito bom Um vinho acalmou o nosso nervosismo O meu beijo O meu beijo O meu beijo te arrancou sorriso Mas a saudade já não era a mesma Fechamos a conta Entramos no carro No caminho da volta Dois acelerados Mas depois que vir a ex Não tem a magia da primeira vez E foi amor, sim, amor Foi prazer, sim, calor Timidez, intimidade Foi só um ensaio de felicidade A nossa tentativa de voltar foi tarde E foi amor, sim, amor Foi prazer, sim, calor Timidez, intimidade Foi só um ensaio de felicidade A gente voltou mais pra realidade E fechamos a conta Entramos no carro No caminho da volta Dois acelerados Mas depois que vir a ex Não tem a magia da primeira vez Foi amor, sim, amor Foi prazer, sim, calor Foi prazer, sim, calor Foi prazer, sim, calor Timidez, intimidade Foi só um ensaio de felicidade A nossa tentativa de voltar Foi amor, sim, amor Foi prazer, sim, calor Timidez, intimidade Foi só um ensaio de felicidade A gente voltou mais pra realidade Alerta de golpe Não te pegou e já tá chamando de amor Hoje, que ainda dá tempo Ele vai te iludir e você vai gostar Ele é ruim de mexer, mas eu vou te beijar O melhor criótipo de gente pra se apaixonar Se usa chapéu e borra, tem beijar moreno Passa longe desses moreno Corpo tatuado e uma pegada com talento Passa longe desses moreno Se usa chapéu e borra, tem beijar moreno Passa longe desses moreno Corpo tatuado e uma pegada com talento Passa longe desses moreno É o pior que tá tendo, é o pior que tá tendo Um dia de prazer pra ser de sofrimento É o pior que tá tendo, é o pior que tá tendo Um dia de prazer pra ser de sofrimento Ele vai te iludir e você vai gostar Ele é ruim de mexer, mas é bom de beijar Comendo a piótipo de gente pra se apaixonar Se usa chapéu e bota e beija morrendo Faça longe desses moreno Corpo tatuado e uma pegada com talento Passa longe desses moreno Se usa chapéu e bota e beija morrendo Faça longe desses moreno Corpo tatuado e uma pegada com talento Passa longe desses moreno É o pior que tá tendo, é o pior que tá tendo Um dia de prazer pra ser de sofrimento É o pior que tá tendo, é o pior que tá tendo Um dia de prazer pra ser de sofrimento Ó, não dá pra se apaixonar por esse moreno aí não Só dá trabalho com a gente Um dia de prazer, pra ser de sofrimento L.P. Tubarão. Falcão. L.E. de cidade de interior Hoje nós não tá bom, não tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor L.P. Tubarão. Rai Lucão, o Sonzão e o Sufilme Pretão E elas na carroceria batem a bunda no chão Rai Lucão e o Sonzão e o Sufilme Pretão E elas na carroceria Dentro da Rai Lutz, ela movimenta no metido Tuts, Tuts, vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Rai Lutz Ela movimenta no metido Tuts, Tuts, vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Rai Lutz L.P. Tubarão do Pará O L.E. de cidade de interior Hoje nós não tá bom, não tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor Wesley Brahim Brahim Railucão e o Sonzão, em seu filme pretão Elas na carroceria, bate a bunda no chão Railucão e o Sonzão, em seu filme pretão Elas na carroceria Dentro da Railux, ela movimenta no metido tudo Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Railux Ela movimenta no metido tudo Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Railux Ele veio no balcão do Pará E pra você não esquecer É mais um ano ali Hoje aqui nesse hotel não vai ter roupa no chão Não vai ter língua no céu da boca Hoje essa hidro não liga Calma que não é briga É que ontem de uma pessoa O nome que você carrega na aliança Chorando igual criança Bebendo igual adulto Contando seus vacilos e eu ouvindo no bordo A consciência não pesou, me deu um morro Não sabe ela que ela confiou a dor Na causadora de tudo Ali te ama, viu? Não é pouco, ali te ama pra caramba, viu? Foi um choro mais doido que o meu ouvido ouviu E seu gosto em cada lágrima que caiu Ali te ama, viu? Não é pouco, ali te ama pra caramba, viu? Ali te quebra a vida e eu quero só o seu arrepio Igual a ela, só tem ela, igual a eu, tem mil Ali te ama, viu? Hoje aqui nesse motel não vai ter roupa no chão Não vai ter língua no céu da boca Hoje essa hidro não liga Calma que não é briga É que ontem eu vi uma pessoa Com o nome que você carrega na aliança Chorando igual criança Bebendo igual adulto Contando seus vacilos e eu ouvindo no bordo A consciência não pesou, me deu um morro Não sabe ele que ele confiou a dor No caso a dor A consciência não pesou, me deu um morro Ali te ama, viu? Não é pouco, ali te ama pra caramba, viu? Foi um choro mais doido que o meu ouvido ouviu E seu gosto em cada lágrima que caiu Ali te ama, viu? Não é pouco, ali te ama pra caramba, viu? Ali te quebra a vida e eu quero só o seu arrepio Igual a ele, só tem ele Igual a eu, tem mil Ali te ama, viu? Ninguém quis olhar, viu? Faz barulho, Rayane Rafaela, Brasil! Ali te ama, viu? Cê tá doido, ó? Cê tá doido, Rayane Rafaela, Rayane Rafaela E ali, devia ser proibido ou não? Tô sumido de casa Eu não fui trabalhar em plena segunda-feira brava Tô com a roupa de cesta cheia e soa de mar Incapaz de voltar pra rotina depois da cena presencial E eu só vou mudar as caras Quando essa minha cara mudar Quando esse choro parar de pingar Até esquecer o que o meu olho viu O que a boca dela seguiu E a minha parou nesse bar Caramba, Rayane Rafaela Devia ser proibido Beijar na frente de amores antigos Principalmente dos mal esquisitos Teve a saudade na boca de outro Não é ruim, é alguém É muito mais E eu só vou mudar as caras Quando essa minha cara mudar Quando esse choro parar de pingar Até esquecer o que o meu olho viu O que a boca dela seguiu E a minha parou nesse bar Bora ver, né? Devia ser proibido Beijar na frente de amores antigos Principalmente dos mal esquisitos Teve a saudade na boca de outro Não é ruim, é alguém Devia ser proibido Beijar na frente de amores antigos Principalmente dos mal esquisitos Teve a saudade na boca de outro Não é ruim, é alguém Wesley, Braim, Braim, Braim Proibido Beijar na frente de amores antigos Principalmente dos mal esquisitos Teve a saudade na boca de outro Não é ruim, é alguém Proibido Beijar na frente de amores antigos Principalmente dos mal esquisitos Teve a saudade na boca de outro Não é ruim, é alguém Vem a saudade na boca de outro Não é ruim, é alguém Vem a saudade na boca de outro Não é ruim, é alguém Vem a saudade na boca de outro Você tem todo o direito de colocar e tirar Quem você quiser do seu peito, mas tem decisão que não permite erro Tipo assim, vamos supor que você vai e outra pessoa vem Eu vou tá mal e vai que ela faça o sentido Se você quiser voltar eu tenho acostumado a ficar sem Só não esquece que não tem, gente o dia inteiro pra te acompanhar Você pode até tentar sair com outro alguém Mas toda vez que chega em casa você vai tá sozinha Sozinha Só não esquece que não tem, gente o dia inteiro pra te acompanhar Você pode até tentar sair com outro alguém Mas toda vez que chega em casa você vai tá sozinha 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 Então não esquece que não tem, gente o dia inteiro pra te acompanhar Então não esquece que não tem, gente o dia inteiro pra te acompanhar Só não esquece que não tem, gente o dia inteiro pra te acompanhar Então não esquece que não tem, gente o dia inteiro pra te acompanhar O dia inteiro pra te acompanhar Afo-se vai ficar sem como você vai te acompanhar E agora você vai te acompanhar A rata que esvazia a madrugada vai virando o dia Eu nessa agonia só pensando em alguém que já nem pensa em mim Abel Pitão De todas as dificuldades que já vi na minha vida Nível rádio que judia, noite e dia é aceitar o nosso fim Ai, 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 cê me bateu sem nem riscar Ai, ai, foi minha culpa, meu erro, eu me deixo pagar Eu só lembro da briga, dos gatos, do chão e dos pau Cê chorando com meu celular na sua mão, vacilei grandão Se juntou suas coisas e sumiu no mundão, não voltou mais não Já pedi perdão, tem não, tem não, tem não Eu só lembro da briga, dos gatos, do chão e dos pau Cê chorando com meu celular na sua mão, vacilei grandão Se juntou suas coisas e sumiu no mundão, não voltou mais não Já pedi perdão, tem não, tem não Ai, 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 cê me bateu sem nem riscar Ai, 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 foi minha culpa, meu erro, eu me deixo pagar Eu só lembro da briga, dos gatos, do chão e dos pau Cê chorando com meu celular na sua mão, vacilei grandão Se juntou suas coisas e sumiu no mundão, não voltou mais não Já pedi perdão, tem não, tem não, já pedi perdão Já pedi perdão, tem não, tem não, tem não Eu só lembro da briga, dos gatos, do chão e dos pau Cê chorando com meu celular na sua mão, vacilei grandão Se juntou suas coisas e sumiu no mundão, não voltou mais não Já pedi perdão, tem não, tem não, tem não Só lembro da briga Só E de algumas outras coisas A fumaça acaba com meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga meus olhos e mesmo assim sobrevive A bebida Tem tentaços de mim em camas variadas Amores mal vividos, bocas mal beijadas Noites mal dormidas Se sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eu só te esqueço assim Anestesiado Anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Wesley Amigos mais cintilantes do Brasil Abel Pitão Seu desprezo tem memória curta Que é por na minha conta A culpa de hoje você chorar Fazendo chantagem de ficar falando mal dos meus vícios Fazendo chantagem emocional Me ver com outra te fez mal Mas eu não tenho o que cobrar Quando nossa história Quando nossa história tava morrendo afogada Você nadou nas minhas lágrimas E olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais nesse rolê te encontrar Você mereceu Vem outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Vem o meu corpo garra no outro Mordeiro gelo de raiva Chorando em cima do compo Mereceu Vem outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Vem o meu corpo garra no outro Mordeiro gelo de raiva Chorando em cima do compo Mereceu Quando nossa história tava morrendo afogada Você nadou nas minhas lágrimas E olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais nesse rolê te encontrar Você mereceu Vem outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Vem o meu corpo garra no outro Mordeiro gelo de raiva Chorando em cima do compo Mereceu Vem outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Vem o meu corpo garra no outro Mordeiro gelo de raiva Chorando em cima do compo Mereceu 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 Mereceu